Quando você sobe assim Queria não pensar que vai voltar Prefiro encarar que seja o fim Prefiro que não volte a me encontrar Queria que não fosse como é Pensei que tudo isso é de verdade Só nos falamos quando você quer Enquanto isso, morro de saudade Preciso te olhar nos olhos Sem chorar dizer Adeus Mas quando você chega perto Meus olhos e palavras Não são mais meus Preciso dizer Que preciso Sentir verdade no que você diz Mais ou me leve a sério 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 Que preciso Sentir verdade no que você diz Mais ou me leve a sério Ou me leve a sério Queria que não fosse como é Porque tudo isso é de verdade Então nos falamos quando você quer Enquanto isso, morro de saudade Preciso te olhar nos olhos E sem chorar dizer Mas quando você tem ou me leve a sério 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 Que preciso Sentir verdade No que você diz e faz Ou me leve a sério Ou me leve a sério Ou vai embora E não volte mais Ou me leve a sério Ou me leve a sério Ou vai embora